Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Onde é que você esteja aí na sua casa? Bom, hoje a gente está aqui para mais um dia, dessa vez falando sobre física. Mais especificamente, hoje a gente vai falar sobre um tema muito concorrente, que ocorre com maior frequência. Então, vamos lá. Dentre os tópicos que mais caem no Enem, a gente pode destacar alguns. A gente começa falando sobre a parte de óptica. Lembra lá daqueles conceitos de dispersão luminosa, conceitos de refração. Quando você tem uma luz incidindo sobre um prisma, o que vai acontecer com aquela luz? Então, você tem que ter essa noção de óptica. A gente vai ter a parte de cinemática, que aí vai entrar com aqueles conceitos de velocidade, deslocamento, aceleração. Você tem que verificar encontros de objetos, quando um objeto vai percorrer outro, qual é a velocidade que ele deve ter, e assim vai indo. Dentro de ondulatória, agora a gente começa a colocar esse asterístico aí. Esse asterístico vai falar o que para a gente? Esse asterístico vai contar para a gente a importância dele na sua prova do Enem. Então, se você for observar, óptica e cinemática, eles estão com asterísticos? Não. Ou seja, a importância deles é importante? Com certeza. Porém, ele não tem grande impacto na sua prova. Claro que qualquer questão vai ser importante. Porém, dentre os tópicos que vamos abordar, a óptica e a cinemática, ela não consta com os asterísticos aqui de grande relevância em questões. A gente pensa também na parte de termologia. Repara que agora são dois asterísticos. Ou seja, é aquele tema que você não pode ir para a prova sem saber ele. Ele é um conceito essencial. Você vai pensar nos conceitos de calor, conceitos de temperatura, conceitos de fluxo de calor. Lembra lá de condução, convecção e irradiação, que são os processos de condução de calor, de transferência de calor. Você vai lembrar da equação de Fourier. Dá uma pesquisadinha, lembra ela, verifica o que ela vai estar falando para a gente. A gente entra dentro da parte de eletrodinâmica. E aí a gente coloca três asterísticos aqui agora. Porque três asterísticos é aquele conteúdo que mais tem relevância no seu Enem. É aquele conteúdo que a gente tem certeza que ele vai estar lá. Você vai ver uma prova do Enem, obrigatoriamente tem que ter ao menos um item de eletrodinâmica. E aqui vai começar a abordar aqueles temas. Corrente elétrica, tensão, que é a DDP. Você vai verificar resistores, você vai verificar potência elétrica. Então, dentre todos esses conteúdos aí, aqueles três principais, ondulatória, termologia e eletrodinâmica. O que vai ter de comum entre eles, que a gente consegue aproximar para uma conta mais relacionada entre as três. Dentre esses três, você pode falar de energia. Ou seja, quando você falar de energia, a gente consegue relacionar a sonora, que a gente vai começar a trabalhar na parte de ondulatória. E aí a gente tem que pensar como, né? Como que a gente pode relacionar essa parte de energia dentro da ondulatória. A gente vai ter a energia térmica, que aí a gente deve se lembrar que tem energia interna e o calor, né? Dentro de termologia. A gente vai ter a energia elétrica. Aí você vai ter dentro da eletrodinâmica. Lembra comigo, uma forma de interpretar a energia seria o quê? Você imagina a energia como se fosse uma nota, uma cédula, tá? Então, se você for para um país, você vai ter uma cédula. Se você for para um outro país, você vai ter uma outra cédula. Ou seja, você está aqui no Brasil, você tem um real. O real, você tem um valor associado a ele. Se você for para um outro país, exemplo, você vai lá para os Estados Unidos, você vai ter o dólar. O dólar, você vai interpretar como se fosse uma outra moeda. Você vai ter o quê? Um outro tipo de energia. Esse outro tipo de energia vai ter associado a ele um certo valor. Ou seja, eu consigo fazer uma conversão de real para dólar? Consigo. Cada um vai ter o seu valor associado? Vai ter. Então, por exemplo, se eu tiver X valores em reais, eu consigo converter esse valor em X valores de dólares, ok? Da mesma forma, você vai ter o quê? Em euros, você vai ter em Ns. Então, você vai ter os outros valores de moedas. Da mesma forma, na energia. Eu tenho uma energia que vai ser a sonora. Essa energia sonora, ela pode ser transformada em outras energias. Exemplo, energia térmica. Eu posso transformar uma energia elétrica em energia térmica? Lembra lá do efeito Joule? Então, você tem essa conversão de energia. Lembra também que a gente tem a conservação da energia. Eu não consigo destruir energia. Eu não consigo fazer essa energia. Pum, tá aqui. Do nada, pum, sumiu. Não tem como fazer isso. Eu consigo fazer o quê? Consigo transformar aquela energia em um outro tipo de energia. Eu transformo dinheiro em dinheiro. Aquele dinheiro, ele não pode sumir do nada, ok? Então, vamos lá. Dentre esses três temas aí, a gente vai estar falando de energia associada dentro de ondas, né? Dentro da ondulatória, a gente vai ter associado a intensidade sonora. Que aí você deve se lembrar daqueles conceitos de potência sobre área. Você vai lembrar daqueles conceitos de amplitude de onda, né? Quanto maior a amplitude, maior vai ser a intensidade sonora dele. Então, esses conceitos são importantes na hora de estudar a parte de ondulatória. Dentro de térmica, a gente tem duas equações fundamentais. Quais são elas? A famosa quimacete e a famosa quimole. Como é que são essas equações, Hugo? Não lembro delas. Lembra comigo aqui, ó. Você vai ter a Q é igual a M vezes C vezes delta T. Essa daqui é a famosa quimacete. E a gente vai ter também a Q é igual a M vezes L, que é igual a famosa quimole. Então, quando a gente vai falando da quimacete, você vai estar se referindo a quando um objeto está mudando a temperatura. É aquele famoso calor específico sensível na temperatura, né? Então, você ceder o calor, ou o objeto, né? Ceder o calor ou absorver o calor. Esse calor vai ser influenciado, vai ser aparente, vai ser sensível na temperatura. Então, você tem o quimacete. Você também tem o quimole. O quimole, ele vai estar falando do quê? Ele vai falar sobre alterações de estados físicos. Então, você tem um objeto sólido. Ele vai passar para líquido. Quando ele passa para líquido, ele tem que ter ali uma mudança de estado. E nessa mudança de estado, lembra que não varia a temperatura. Vai variar o quê? Somente o estado físico da matéria, ok? Então, a gente vai ter essas duas equações aí dentro da termologia. Observa que, por enquanto, eu estou falando somente de um isolado do outro. Porém, quando falamos em térmica, termologia e eletrodinâmica... Cuidado agora. Olha só. Dentro da eletrodinâmica vai aparecer a DDP. E a DDP, o que vai ter importante nela? Qual que é a ideia da DDP? A DDP vai ser uma energia que você vai fornecer para cada elétron ali no seu circuito. E essa energia vai vir de onde? Lembra que eu falei? A energia não pode ser de um lugar aleatório. Essa energia tem que vir de algum outro lugar. Normalmente, essa energia é vinda, obtida, a partir de geradores. Você vai ter lá na sua casa. Você tem a tomadinha. Ligou na tomadinha, aquela energia vem de onde? Das usinas, né? Você vai ter uma fonte de computador que você está sem ali uma tomada por perto. Você pode fazer o quê? Ué, liga uma bateria. Coloca uma bateria ali. A bateria vai fornecer o quê? Energia. Através da energia química. Então, você está tendo formas diferentes de transformação de energia ali. Você vai transformar a energia, seja ela química, no caso da bateria, em energia elétrica, que é o caso aplicado na eletrodinâmica. Porém, essas transformações de energia não param aqui. Porque você vai ter o quê? Lembra de chuveiro? Chuveiro, Enem adora esse tema. Como é que vai ser o chuveiro? No chuveiro, você vai ter uma transformação de energia elétrica em energia térmica. Lembra do efeito Joule? Não esquece do efeito Joule. Transformação de energia elétrica em energia térmica. Através de um resistor. E como é que a gente vai falar desse tema, então, de dissipação de energia? Como é que a gente vai falar sobre essa energia que é dissipada lá naquele resistor? A gente consegue falar disso daí através do conceito de potência elétrica. Então, aqui vai começar, aqui a gente vai gastar todo o nosso tempo nesse tema. Potência elétrica. Quando a gente pensa em potência, a gente imagina já o quê? Poxa, eu vou pensar em carro, né? Um carro com potência maior. Vai pensar num carro com potência menor. Você vai pensar numa lâmpada que tem uma potência maior, uma lâmpada que tem uma potência menor. E aí, como que vai funcionar isso daí? Porque pensando em carros, a gente tem aquele conceito de quão mais rápido esse carro atinge a velocidade, maior a potência. Errado! Se cair isso daí, tá incorreto, ok? Qual que vai ser o conceito de potência elétrica pra gente? Potência elétrica vai ser a quantidade de energia consumida ou fornecida por um determinado sistema em um determinado tempo, ok? Então, vamos lá. Caiu potência, quantidade de energia consumida ou fornecida em um determinado tempo. Como é que vai funcionar isso daí, então, no caso do carro? Você tem um carro, a medida que a gente vai fazer é o quê? Quero comparar um Fusquinha com uma Ferrari. Como você vai comparar esses dois carros ali, a potência relacionada a eles? Você vai comparar colocando os dois numa linha reta e coloca os dois para atingir 100 km por hora. Quem vai atingir aqueles 100 km por hora primeiro? Temos que verificar. Então, olha só. Como é que a gente vai calcular essa potência? Através da energia fornecida pelo carro em um determinado tempo. Se aquele Fusquinha, ele conseguiu fornecer uma energia tal, né? Pra chegar àqueles 100 km por hora em um tempo de 20 anos. 20 anos. A gente vai falar que ele tem uma potência associada. Agora você vai lá pra Ferrari. A Ferrari, ela gastou dois segundos pra atingir... Dois segundos é exagero, né? Gastou ali cinco segundos. Eu acho que é um tempo razoável. Gastou cinco segundos pra atingir aqueles mesmos 100 km por hora. Quem conseguiu entregar mais energia em um tempo menor? A gente verificou que a Ferrari conseguiu entregar mais energia, a mesma energia, né? No caso, em um tempo menor. Ou seja, a potência da Ferrari vai ser maior. Ok? Então, vamos lá? Em relação aos cálculos, teremos potência igual a energia sobre tempo. É aquela energia que consome ou fornece em um determinado tempo. E a sua unidade de medida no SI, que é o Sistema Internacional de Unidades de Medida, será joules por segundo. Esse joules por segundo, ele também pode ser chamado, como comumente é chamado, de watts. Ok? Então, esse watts aí representa joules por segundo. Só um adentro. Para uma mesma quantia de energia, a gente tem o quê? Potência 1, potência 2. A gente consegue relacionar os dois. No nosso caso, a energia que a gente fez essa comparação foi a energia cinética. Então, olha só. Eu utilizei, nesse caso, energia cinética. Poderia ser o quê? Energia sonora. Poderia ser energia térmica ou calor, no caso. Poderia ser a energia DDP lá. Aquela energia elétrica. Ok? Então, consigo diferentes formas de energia que não precisa ser uma energia específica. A gente vai ver isso aí nas próximas questões já, já. Então, olha só. Usualmente, a gente não trabalha com a potência elétrica, a energia, na verdade, em joules. Porque, olha só. Se a gente for ver a equação da potência, você vai ter energia por tempo. Essa energia por tempo, eu consigo passar aquele tempo multiplicando e eu terei energia igual a potência vezes o tempo. Se eu for ver essa unidade de medida, a gente vai ter que a unidade de medida de energia vai ser os joules. Porém, usualmente, a gente pode apagar. Olha só. Você apaga aquele watts e considera quilowatts. Eu te dou essa liberdade. Você pode fazer isso. Transformou para quilowatts. E aqueles segundos lá, a gente transforma para horas. A gente vai ter uma nova unidade de medida de energia, conhecida como kilowatt-hora. Então, você vai lá na sua conta de luz, verifica que ela, o cálculo da energia, ela está em quilowatts-horas. Ela não está em joules. Até porque, se estivesse em joules, você teria um consumo de 330 milhões de joules. Não é uma unidade muito usual. Então, a gente coloca o quê? O quilowatts-hora. Ok? Fechou? Beleza. Então, olha só. Sempre quando estiver falando de energia, você consegue trabalhar com essas duas unidades de medida. Joules ou quilowatts-horas. Digamos que uma questão caiu, que ela está relacionada com horas de uso. Você falou de horas de uso. Você vai ver uma lâmpada. Uma lâmpada, você não vai consumir a energia dela em segundos. Você vai estar consumindo a energia dela por horas. Você vai deixar ela ligada por horas. Então, quando a gente for falar de consumo de energia, torna-se mais conveniente a gente falar de quilowatts-hora. Ok? Então, pensa comigo agora. Eu tenho três lâmpadas, tá? Eu tenho uma lâmpada de LED, eu tenho uma lâmpada fluorescente, eu tenho uma lâmpada incandescente. Dentre essas três lâmpadas, incandescente, fluorescente e LED, qual vai ter o menor gasto de energia, o menor consumo de energia? Você tem três lâmpadas. Se eu for ver a LED, a LED vai ter uma potência muito alta. Uma potência de aproximadamente uns 25 watts? Não, é mais. Acho que uns 60 watts. Então, ela vai ter uns 60 watts de potência. O que significa esses 60 watts de potência? Significa que ela consome 60 joules de energia a cada segundo. Se eu for ver a lâmpada fluorescente, a lâmpada fluorescente tem uma potência menor, uma potência de 24 watts. Ela consome 24 joules de energia por segundo. Já é menor que a de LED, né? Porém, a iluminação, eu ainda acho que é melhor a de fluorescente. Se eu for ver a LED, a LED vai mudar muito. Por quê? Na LED, a gente tem uma iluminação muito boa e o consumo de energia dela, aproximadamente 7 joules por segundo. Fica a pergunta aí para você. Qual é a potência elétrica dessa lâmpada que consome 7 joules de energia a cada segundo? Responde para mim nos comentários, hein? Então, vamos lá. Determinou essas três, para a gente qual vai ser a melhor? Pensando em custo-benefício a longo prazo, a gente vai ter aquela lâmpada de LED. Por quê? É o menor custo de energia, né? Um custo energético baixo. Porém, a eficiência luminosa dela, a iluminação é alta. Se eu tenho uma iluminação maior que a de LED e um consumo energético menor, então eu vou para a lâmpada de LED. A lâmpada de LED é melhor para mim, ok? Então, vamos responder alguns exercícios? Vamos lá, vem comigo. Olha só. Questãozinha Enem. Se eu não me engano, esse daqui foi de 2021. Primeira aplicação. Posso estar falando besteira, eu não lembro qual que é, eu esqueci de anotar. Mas, se eu não me engano, é o 2021. Questão 104. Analisando a ficha técnica de um automóvel popular, verificam-se algumas características em relação ao seu desempenho, considerando o mesmo automóvel em duas versões delas. Uma delas funcionando a álcool, a outra a gasolina. Tem-se os dados apresentados no quadro, em relação ao desempenho de cada motor. Ok. Então, você tem esse quadrinho aí, ele vai estar falando da aceleração, da velocidade máxima, e assim vai. Motor a gasolina e motor a álcool. Considerando desprezível a resistência do ar, qual versão apresenta a maior potência? Observa aqui. Quem é a energia nesse caso aí que a gente vai estar falando? Lembra do exemplo do Fusca e da Ferrari? Aqui a gente está falando da energia cinética. Energia cinética se calcula como? Lembra que cada moeda tem um valor associado. Como a gente determina esse valor? Cada uma vai ter sua equação específica. No caso da energia cinética, a gente vai ter mv² dividido por 2. A massa do carro é a mesma. A velocidade atingida por ele, no máximo, é a mesma. Se a massa e a velocidade são as mesmas, a energia cinética, a gente vai falar que ela é CTE. O que é CTE? É constante, ok? Então, falou de energia aqui nesse caso. Foi a mesma velocidade para os dois, né? Atingiu a mesma velocidade. 100 km por hora. No mesmo intervalo de tempo diferente, né? A gente está falando da energia cinética. Como é que a gente determina a potência? Potência é igual a energia dividido pelo tempo. Quem conseguiu fornecer a mesma energia em um tempo menor, esse tempo aqui, ó, menor, significa que a potência dele será maior. Ou seja, quem tem a maior potência, tem o menor tempo para essa mesma energia. Nesse caso aí, vamos ver aqui, olha só, vamos ver. 13,4 segundos, 12,9 segundos. Esse tempo aqui foi maior. Se esse tempo foi maior na gasolina, significa que a potência da gasolina é menor. Então, vamos verificar aqui. Potência da gasolina, ela é menor. Letra A. Como a versão a gasolina consegue a maior aceleração, essa é a que desenvolve a maior potência? Errado. Errado. B. Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética? Opa, a energia cinética foi a mesma, não foi diferente, né? Item C. Como a versão a álcool apresenta a maior taxa de variação de energia cinética? Opa, de novo, não pode. Mesma variação de energia cinética, não variou. A variação de energia foi a mesma tanto em gasolina quanto em álcool. Não tem diferença. Item D. Como ambas as versões apresentam a mesma variação de velocidade no cálculo da aceleração, a potência desenvolvida é a mesma? Errado. Não pode ser essa, não é? Então, olha só. Item E. Como a versão a gasolina fica com o motor trabalhando por mais tempo para atingir 100km por hora, essa é a que desenvolve maior potência. Lembra que, ó, se o tempo é maior, significa que a potência é menor. Então, sobrou qual a alternativa para a gente? Olha só, olha só, olha só. Cadê, 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 cadê? Cadê, cadê, cadê? Qual é a alternativa aqui? Como a versão a gasolina consegue maior aceleração, essa é a que desenvolve maior potência. Essa não é, né? Essa daqui não é. Não pode ser essa. Item B. Como a versão a gasolina atinge o maior valor de energia cinética, essa é a que desenvolve maior potência. Errado também não pode ser, né? Item C. Como a versão a álcool apresenta maior taxa de variação de energia cinética, essa é a que desenvolve maior potência. Aqui, achamos ela, opa, tinha passado por ela, né? Passei batido. Olha só, taxa de variação de energia cinética. O que significa taxa? Falou em taxa, falou em? Falou em taxa, falou em potência, ok? Isso daqui é a mesma coisa de potência. A gente passou batido por ela. Alternativa certa? Item C, ok? Próxima questão, Enem 2020. Olha essa daqui. Você tem, ó, um agricultor deseja utilizar um motor para bombear água. Densidade da água é essa daí, um quilograma por litro. De um rio até um reservatório, onde existe um desnível de 30 metros de altura entre o rio e o reservatório, como representado na figura. Ele necessita de uma vazão constante de 3.600 litros de água por hora. Considere a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando a situação apresentada e desprezando efeitos de perdas mecânicas e elétricas, qual deve ser a potência mínima do motor para realizar a operação? Então, olha só o que a gente tem. O rio está aqui. Eu vou fazer o que com esse rio? Eu quero elevar a água dele, olha só, até aqui. Vou percorrer uma certa altura ali. Observa só. Na questão anterior, falamos de energia cinética. Nessa próxima questão, estamos falando de quê? De energia potencial gravitacional. Ou seja, a gente vai transferir essa energia para cima, a gente vai colocar uma energia ali, MGH. Ou seja, alteramos a nossa moeda. A moeda antes era um real ali, a moeda agora é um dólar. O dólar agora você calcula de uma forma diferente. Como é que calculamos? MGH. Temos, então, que a potência elétrica que vai ser desenvolvida pelo motor será a quantidade de energia, que é MGH, a quantidade de água que eu vou elevar em um determinado tempo. Porém, como é que a gente determina massa nesse caso? A água não está parada. A água está vazando. Se ela está vazando, eu consigo uma relação de vazão. Observa só. Como é que eu posso calcular a massa em termos da densidade e volume? Eu sei que densidade é igual a massa sobre volume. Se eu quero a massa, eu vou ter densidade vezes o volume. Então, densidade vezes o volume. Isso daí vai ser a minha massa. Colocando na equação, potência vai ser igual a massa, densidade. Eita, que está saindo uns negócios aqui bizarro. Calma aí. Clima de Halloween, né? Potência é igual a densidade vezes o volume, vezes G, vezes H, dividido pelo intervalo de tempo. Observa comigo agora o seguinte. Vou colocar de outra cor. Vou colocar de azul. Olha só. Quem é esse termo aqui? Olha só. Olha só. Olha só. Volume sobre intervalo de tempo. Professor, eu nunca vi isso daí na minha vida. Olha só a unidade de medida. A gente tem uma unidade de medida de volume por intervalo de tempo. Volume por intervalo de tempo. Vamos no enunciado. Olha só. Vazão constante de 3.600 litros, volume, dividido por hora. litros de água por hora. Ou seja, a gente vai ter aqui aquele conceito de vazão. A gente representa vazão pelo símbolo Q. Então, a gente vai ter aqui... Cadê, cadê? Deixa eu modificar aqui a cor. Aí. Potência é igual a densidade da água, vezes a vazão, vezes a gravidade, vezes a altura, que ele vai ser elevado. Ok? Potência, então, vai ser igual ao quê? A densidade dessa água é 1 kg para cada litro. Então, você coloca 1 kg para cada litro. Multiplicado pela vazão. Olha só a vazão. 3.600 litros de água. Observa que a densidade não é 1 kg por litro. A gente pode interpretar esses 3.600 litros como 3.600 kg, dividido a cada 1 hora, não é isso? 1 litro, 3.600 litros a cada 1 hora, vezes a gravidade, vezes a altura, que foi de 30 metros. Beleza. Observa só que o resultado aqui, todos eles estão em watts. Se estão em watts, estão no SI, Sistema Internacional de Unidades de Medida. Se estão no SI, você vai precisar fazer o quê? Converter tudo para o SI no seu cálculo. Então, a hora aqui, olha só essa hora, ela não está no SI. Como é que eu converto? 1 hora tem 3.600 segundos. Ou seja, no nosso cálculo, a gente pode cancelar esses 3.600. Sobrou para a gente uma potência elétrica, potência elétrica não, perdão. Uma potência do motor, potência hidráulica, de 300 watts. Posso converter. Colocando o quê? Na anotação científica, teremos, opa, teremos aqui, ó. 3 vezes 10 elevado à segunda watts de potência, ok? Então, a alternativa correta aqui seria letra C. Tranquilos? Então, galera, por hoje era só isso daí. Lembra desse conceito de potência. Lembra que energia, você tem vários tipos. Esses vários tipos de energia, eu consigo fazer o quê? Calcular eles de maneiras diferentes. Eu consigo também a lei da conservação da energia. A energia de antes tem que ser igual à energia de depois. Essa energia, ela pode dissipar através de forma de calor, através do som, através do trabalho da força dissipativa. Porém, essa energia, somada com a energia restante daquele sistema, tem que dar aquela mesma energia inicial. Tranquilos? Show? É nóis, galera. Obrigadão, obrigado pela atenção.